Música Você já teve vontade de conversar sobre qualquer coisa sem se importar muito com o assunto ou com a pessoa que você está falando? Desabafar um pouco e ao mesmo tempo ter uma conversa incrível? Essa é a proposta do Mapa da Empatia da UFRJ. Vem ver mais com a gente! O Mapa da Empatia é um momento de entrega e de realmente se colocar um lugar do outro para saber que essa pessoa ou você mesmo, que a gente não está sozinho, sabe? Que a gente passa por dificuldades e que a gente é maior do que ela se a gente estiver junto. Mas a gente precisa se entregar para estar junto. Bom, eu conheci o João, que é quem inventou o projeto num evento do Enactus, né? Que é um evento de engenharia e nós dois de humanas estávamos lá perdidos. E a gente se conheceu, ele achou justamente diferente eu estar lá por isso, ser de história. E aí outro dia ele me chamou para fazer uma entrevista, foi algo bem tranquilo, bem sem papel, sem nada, perguntas e respostas, assim. E ele não anotou nada, depois ele fez tudo de cabeça e fez o post. Depois da entrevista, é na página do Facebook deles onde a magia acontece. Lá, eles publicam uma foto e um texto falando sobre como foi a entrevista e a pessoa que foi entrevistada. O mapa também estimula que outras pessoas comentem essas publicações para acrescentar as histórias de alguma forma. É realmente um lugar onde qualquer um pode entender e se identificar com essas diversas histórias, sentir de verdade a empatia. A minha experiência foi ótima, eu acho o mapa da empatia uma ideia muito legal, até porque a gente tem uma ideia errada de que a vida universitária é uma coisa solitária. E eles chegaram, eles conversaram sobre coisas que a gente sabe que muitas pessoas dentro da própria faculdade passam. E eu acho que foi uma experiência sensacional, até porque tanto na conversa que a gente teve, quanto no próprio post que as pessoas comentam coisas, como se fosse um comentário amigo, assim, de, ah, eu te entendo, eu passei por isso tão bem. E é muito legal. E eu acho que o mapa da empatia foi uma ideia de deixar um legado, não só para a UFRJ, mas para a gente também. Porque o projeto, ele é empático, mas ele é muito importante para a gente que está criando. Então, a gente que estava se sentindo lá atrás meio mal, a gente viu e falou, cara, como é que a gente pode fazer e ter certeza de que as pessoas que se sentem mal não estão sozinhas? Que elas podem ter uma ferramenta, ter um auxílio, sabe? Tipo, é como se você realmente estivesse procurando pessoas lá dentro que você pudesse encontrar. Se você, assim como eu, ficou interessado em sentar um pouquinho e conversar sobre, por exemplo, esse final de período super estressante, ou sobre a sua última experiência com o seu crush, é só entrar na página do Facebook deles. Eles respondem rapidinho e são super solícitos. Agora, se vocês me dão licença, eu vou conversar um pouquinho com a Gabi sobre a vida. Eu sou Natália Couto, para o TJFRJ. Eu sou Natália Couto.